Você vai dar com os burros na água e vai realmente ficar reclamando, falando que ser programador freelancer não funciona. Fala Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E fica aquela questão, será que eu trabalhando como programador freelancer, eu vou aposentar algum dia? Será que vou ter que trabalhar até morrer? Trabalhar até os 90 anos? Imagina só, eu com 90 anos, 100 anos na frente do computador trabalhando porque não conseguia aposentar. E aí, será que o programador freelancer aposenta? Como já é de praxe aqui no canal, já vou dar logo a resposta para você de cara. E aí, se essa resposta te satisfizer, show de bola, você nem precisa continuar no restante do vídeo. Mas se você quiser entender os motivos dessa minha resposta, da justificativa desse meu apontamento, Então, fica comigo até o final para ver direitinho o porquê desse meu posicionamento a respeito desse assunto. Sim, programador freelancer aposenta. Então, respondido, agora vamos entender os motivos. Se a pessoa tiver uma estruturação de carreira muito bem arquitetada desde o começo, ela aposenta e aposenta bem. E quando eu falo bem, estou falando em finanças e também em tempo. Pô, a pessoa não vai ficar até os 70 anos trabalhando, como é o que a maioria dos funcionários, que trabalham com CLT, vão acabar fazendo. 65, 70 anos aí, preocupados se vão conseguir se aposentar. Daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, o cara está lá com 70 anos já, quase não está nem aguentando em trabalhar. E está com essa preocupação. Já o programador freelancer, que tenha estruturado sua carreira da maneira correta, ele vai sim conseguir se aposentar bem antes. Quando eu digo bem antes, é bem mesmo, tá? Questão aí de uns 45, 50 anos, caso ele tenha começado a carreira mais lá para trás. Lógico que se você começou a carreira agora com uns 40, então, é claro que vai ser proporcional, né? Então, você vai aposentar, mas só que não daqui a 2, 3 anos. Tem que ter um tempo de maturação da sua carreira dentro da programação. Mas sim, você consegue se aposentar e com um valor bem legal. Mas eu entendo que essa é uma das preocupações de muitos programadores, né? Que ficam ali em cima do muro, sem saber se... Ah, vou para o segmento de freelancer na programação, vou para o segmento de funcionário, né? Dentro da programação, muita gente fica com dúvida. Fica em cima do muro, porque tem esse receio. Tanto da aposentadoria, né? Que para eles é incerta, quanto também da incerteza de ter projetos todos os meses como programador freelancer. E aí que está o negócio, cara. Se você é um programador freelancer, ou melhor, se você está querendo ingressar na carreira de programador freelancer, a primeira coisa que você tem que entender é que programador freelancer de perfil empresarial, ele não se preocupa com projeto. Vou repetir. Programador freelancer de perfil empresarial não se preocupa com projeto, porque a gente não se baseia em projetos para poder pagar as contas do mês. A gente tem sempre uma receita previsível. A gente sabe quanto que a gente vai ganhar hoje, mês que vem, ano que vem, porque a gente já tem tudo muito bem calculado. Então, se você tem esse tipo de preocupação, ah, mês que vem vou ficar sem projeto, então não quero ser freelancer, lembre-se que você como funcionário, no mês que vem você também pode ser demitido. Ah, mas eu vou ter seguro-desemprego. Cara, ficar dependendo de seguro-desemprego, FGTS, auxílio de governo, isso daí é perfil realmente de funcionário. Então, se você tem essa visão, então realmente compensa você continuar como programador funcionário, porque a sua visão precisa estar um pouco mais expandida, um pouco mais ampla para as possibilidades, para conseguir enxergar o que eu estou querendo dizer quanto à atuação de programador freelancer. Tem, inclusive, um vídeo que eu falo bastante a respeito disso. Estou deixando esse vídeo aqui nos cards e também na descrição. Confere depois para você não perder essa linha de raciocínio. Cara, a sacada é essa. Se você tem um perfil empresarial, você nunca vai se preocupar com projetos, porque você tem toda uma estrutura pronta para poder conseguir te dar a sua rentabilidade mensal em cima de programação, sem precisar propriamente ter um projeto todo mês. Só para você ter uma ideia, eu aqui na minha empresa consigo ficar 4, 5 meses sem nenhum projeto novo, só tendo essa minha rentabilidade mensal, uma rentabilidade previsível. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, tenho vários vídeos nas minhas redes sociais, onde eu vou dando ideias para você de como você consegue fazer essa receita previsível. É só você entrar, dar uma conferida nos conteúdos que já estão postados, você vai entender direitinho que é sim possível qualquer pessoa ter uma previsibilidade de receita. Outra preocupação que programador freelancer de perfil empresarial não tem é com aposentadoria. Justamente porque a gente faz um plano de longo prazo. A gente não fica focando no plano de pequeno prazo, de curto prazo. A gente enxerga a distância. Então, por exemplo, quando eu estava lá no começo dos anos 2000, já dentro da programação de forma profissional, eu já enxergava que eu queria chegar em tal idade e estar tranquilo, entendeu? Não precisar mais trabalhar. Veja o que eu disse? Não precisar. Não significa que eu não vou mais trabalhar. Estou falando que eu não vou precisar mais trabalhar. É diferente. Cuidado para você não interpretar errado e depois ficar escrevendo comentário esquisito aí por pura falta de interpretação de texto. Eu disse não precisar. Não disse que não irei. Entendeu? E esse plano de longo prazo é o que dá uma certeza de que lá na frente a gente vai estar tranquilinho. Ah, e se esse conteúdo faz sentido para você até aqui, cara, não marca a bobeira, né? Já clica aqui no botão de curtir e assim você ajuda o YouTube a perceber que esse conteúdo é interessante, é relevante para entregar para outros programadores que querem também saber se programador freelancer aposenta ou não aposenta. Detalhe, eu sei que vai ter gente aqui escrevendo Ah, mas é impossível isso. Ah, mas isso daí o cara está viajando. Ah, mas isso daí não é para qualquer um. Ah, mas já tentei, não deu certo. Das duas uma, tá? E com certeza quem está reclamando ou vai reclamar escrevendo coisa aqui no comentário escrevendo algum tipo de besteira ou é um funcionário que nunca tentou ser freelancer. Então o cara não tentou ser freelancer, ele não sabe o que é ser freelancer, mas ele quer opinar sobre ser freelancer. Então esse é um dos tipos de perfis que vai comentar aqui reclamando. Outro tipo de perfil que vai comentar aqui é o cara que tentou ser freelancer, deu com a cara no muro, não deu certo e aí voltou para ser funcionário. Esse cara também vai estar aqui. Mas por que esse cara aqui que tentou ser freelancer e não conseguiu, ele teve essa má experiência? Porque ele tentou ser freelancer de perfil autônomo. Freelancer de perfil autônomo, tem vários vídeos aqui também no canal onde já expliquei várias vezes que é um freelancer que não funciona. Ele não ganha dinheiro, ele depende de projetos todo mês, se não entra projeto ele atrasa a conta, se não entra projeto ele começa a entrar em desespero e aí o cara acaba partindo de volta lá para o caminho da CLT. Vai procurar emprego em alguma empresa de programação. E aí fica só um toque para você. Se existe sempre emprego em uma empresa de programação, é porque aquela empresa de programação tem sempre projetos, tem sempre serviço para oferecer aos seus funcionários. Só que você, programador, você tem que entender que aquele mesmo projeto que a empresa está pegando é algo que você poderia estar pegando como freelancer. Só que aí eu repito, tem que ter perfil empresarial, senão você não pega projeto, você não pega sistemas de renda recorrente, você vai dar com os burros na água e vai realmente ficar reclamando, falando que ser programador freelancer não funciona. Eu estou ligado, tio Marcio às vezes fala de um jeito mais duro, mas esse daqui é o perfil do canal mesmo. Esse é o meu perfil em sala de aula, dando aula aos meus alunos da faculdade. Esse é o meu perfil mesmo. Mas se você não se importa em ouvir algumas verdades na lata, então aproveita, caso não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e sempre que eu postar alguma coisa na lata assim para você novamente, você vai receber uma notificação aí no seu celular ou no seu e-mail. Se inscreve aí. Então vamos lá. Para você conseguir aposentar sendo programador freelancer, se aposentar com um valor legal e não lá nos 70 anos. Partiu os 45, 50, 55 anos. Primeira coisa, ser um freelancer de perfil empresarial. Eu dou o passo a passo disso dentro da comunidade Jedi. Estou deixando o endereço aqui embaixo. É só você entrar de graça. É um grupo de pessoas que estão envolvidas dentro da programação, assim como você, não importa se está começando, se já está avançado, é um grupo de pessoas que querem falar sobre programação. Então entra na comunidade Jedi, eu sempre posto alguns videozinhos lá e alguns textos falando um pouco mais sobre esse perfil empresarial. Entra aí. Às vezes também falo sobre isso nas minhas mentorias coletivas, que também são gratuitas. Se você quiser conferir, tem um outro link aqui na descrição. Confere também esse outro link lá nas mentorias coletivas. Eu explano bastante a respeito disso e expondo dúvidas ao vivo de quem está na sala na hora. Só que essa mentoria não está aberta a todo momento. Então caso você clique e apareça uma página falando que não tem mais vaga, então a mentoria está fechada. Mas quando a gente abrir, a gente vai pegar as pessoas que se cadastraram e vai mandar um e-mail avisando lá, está aberta a mentoria, vai ser tal dia, clica aí para participar. Então compensa até você entrar e se inscrever, mesmo que não esteja aberta a mentoria para já. Lembrando, tudo isso é de graça. Segundo passo, ter receita previsível. Terceiro passo, não depender de projetos mensais. Quarto passo, entender que tudo o que você ganha não é propriamente seu. Isso daí é pensamento de funcionário. O que você ganha, você tem que retirar a maior parte e ser o caixa da sua empresa freelancer. Mesmo que você tenha uma atuação freelancer por conta própria, você tem que ter uma grana separada para que você consiga tocar a empresa ali nas épocas de vacas magras. E vaca magra vai acontecer em qualquer empresa, em qualquer situação, em qualquer serviço. Então tem que ter um caixa ali reservado e você retira apenas uma parte. Essa é uma parte aqui, tem o nome, tudo direitinho. Não vou ficar entrando detalhes aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas só que eu falo bastante disso, tanto na mentoria gratuita, quanto também dentro da comunidade Jedi. Então só isso, você já consegue ir galgando o seu caminho para lá na frente, você já tem uma receita. Show de bola. E claro, se você não me segue nas redes sociais, estou deixando os endereços aqui. Falo bastante a respeito de receita previsível, como você cria um plano de longo prazo sendo programador freelancer. Falo também sobre perfil empresarial para programador freelancer. Falo sobre tudo isso. Me segue nas redes sociais. E como complemento, tem esses dois vídeos que estou deixando aqui do lado. Dá uma conferida. São aditivos para esse mesmo assunto e vão dar uma visão muito mais ampla sobre ser programador freelancer e galgar um caminho de sucesso para a sua aposentadoria no futuro. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma